Gente, tô aqui esperando pra fazer a tatuagem O Bof tá lá fazendo uma barulha de desenho Demoram Tô vendo que vai demorar igual, mano E eu tô apavorada, né? Porque faz muito tempo que eu não faço tatuagem Ih, gente, botando até a toca no pé E eu tô apavorada, né? Me filma aqui 3 e 7 3 e 7, a gente já terminou, ó Da canela que a gente tava fazendo Agora eu vou fazer duas aqui no braço Mostra que ele tá Vai ficar bravo E aí Sai que é a lição? 3 e 8 Gente, são 4 e 8 da manhã A gente ainda tá aqui fazendo a tatuagem Mas eu gosto de fazer tatuagem de madrugada Seru mil vezes Não sei... Ih, gente, não tá doendo nada Ele usou um babado de uma pomada Que deixa o braço dormir Mas eu não tô sentindo nada Mas eu tô sentindo nada Já fez uma aqui atrás Depois quando eu limpar Vou mostrar pra vocês Gente, 4 e 44 Eu acabei de fazer o babado da tatuagem Mas, gente, não se assusta não, tá? Porque eu já fiquei... Essa da medusa aqui do meu braço Eu fiquei até 8 horas da manhã Esse aqui é o dinheiro do Uber O bof tá vindo, cara Eu quero ver se ele vai querer levar lá dentro, tá? Que eles fazem a maluca Gente, acabei de chegar em casa Vou ligar a bicha 5 e 18 da manhã Ih, feia De mão Escolhi agora minha roupa Pra dormir Que eu não gosto de dormir Que essas coisas me apertando, entendeu? De mim bem, livre, leve e solta Cara, o que vai vir depois desse vídeo? Vai vir o vídeo das minhas tatuagens Essas tatuagens eu tenho Porque, né, fiz mais três hoje Aí eu vou contar quantas eu tenho Mostrar as que eu tenho E mais essas três que eu fiz E eu vou dormir, né? Quando eu estiver deitadinha Eu vou fazer um vídeo dando boa noite pra vocês Gente, finalmente Tô indo dormir Bom dia pra você Boa noite, sei lá Boa noite pra mim, mãe E até amanhã Beijo, gente Gente! Cuidado com os cachorrazeiros Ele vai derrubar o babado aqui, ó E aí, gente? Hoje eu vim fazer um vídeo Pra vocês Aqui no meu canal no YouTube Mota, botando uma palestra aqui, né, gente? Fazer o quê? Tô tentando retomar esse babado, né? De a gente fazer um videozinho por semana Aquelas coisas, né? De responsabilidade De responsabilidade Não, é sério agora Eu quero voltar com o meu canal mesmo Por isso que eu tô aqui, né? Fazendo a bem com vocês E hoje, como vocês podem ver Aí na legenda do vídeo É o quê? Mostrando as minhas tatuagens Hoje vocês viram o vlog Que eu fiz dessa daqui E essas duas aqui O vlog que passou primeiro aí Mas tá aqui Entendeu? Tá um cabelo babado E eu vou começar a contar Quantas tatuagens eu tenho Eu vou falar qual foi a minha primeira Eu vou falar qual doeu mais Entendeu? Então bora lá Eu não vou contar por hora E me derrubando Eu vou falar a primeira Que foi essa daqui, ó Bad Girl Que fez eu, Arthur e Carol A gente fez lá na KOS Ih, foi 2017 Antes de eu fazer o meu intercópio A gente fez a tatuagem da amizade Mas esse babado de tatuagem da amizade Para de se colar Dá até uma badilha Com o braço Mas a gente não parou de se colar, não Porque até então A gente não fez de amizade, não Eu fiz também porque Eu fiz de tatuagem E eu Bad Girl Significa garota má E não dá em nada A medusa Gente, eu não tô contando, né? Uma Duas Bicha, vai me ajudar a contar, irmã Uma Não, calma aí Vou contar da medusa Uma Duas Três Quatro A rosa é só uma Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Eu tô contando, tipo assim Doze Bota aí na cabeça Que eu tô falando aqui Eu vou esquecer Ah, não Treze Eu vou esquecer Treze Eu tô botando essas pequenas aqui Porque foram feitas separadas Tipo, essa daqui foi feita juntas Então não pode contar uma por uma Entendeu? De número Foram feitas juntas Treze nesse braço aqui, né? Treze tatuagens nesse braço E duas Resultem Essas duas 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 Armas aqui Que vocês tão vendo Eu vou falar algumas coisas Alguns significados Entendeu? Vocês vão entender Porque eu acho assim Tatuagem não necessariamente precisa ter significado não Tá, gente? Babara, você gostou Você vai fazendo Mas tem uma sim No meu corpo Que eu tatuei Que tem um significado Quatorze Quince, dezesseis, dezessete Três no peito Dezoito Dezenove E vinte Que é a de ontem, né? Vinte e um Vinte e dois Ó, vinte e um Vinte e dois E vinte e três Isso Vinte e quatro O foguinho Qual é o lado? Isso aqui? É Vinte e cinco Ou vinte e seis Porque também foram feitas separadas Traça daqui Que eu tô com o biquíni Que eu botei um biquíni Que eu tenho na vinilha Vinte e sete Né? Uhum Gente, eu acho que acabou Botei vinte e sete tatuagens Engraçada Não, vai vir muito mais Entendeu? Porque, né? Gente, eu tava falando ontem Eu fiz tatuagem Eu falo assim Parece Parece que quando você faz mais tatuagem Tua autoestima vai aumentando Parece que mexe com a autoestima Entendeu? Então, tipo Eu gosto muito de fazer tatuagem Às vezes eu tô me olhando assim No espelho Eu falo Caralho Só botou uma tatuagem Pro look ficar pica Entendeu? Então, tipo Eu acho que aumenta muito A autoestima Dói pra caralho Tá? Mas, mona É aquelas coisas E ele passou a pomada Que vocês viram Que nessa daqui Eu não tava sentindo nada Nessa daqui Eu já tava sentindo Mesmo com a pomada Então, imagina se ele não passa a pomada Ele, mona Eu ia sofrer Agora, bora Pra te tatuagem Que tem significado Bora Tatuagem que eu fiz ontem Que apareceu aí Do astronauta Significa, tipo assim Minha conexão com o universo Eu gosto muito De bagulho de universo Não, tipo De planeta Bah, não Tô falando, tipo O universo As coisas que ele me fala As coisas que ele me mostra As coisas que ele me dá As coisas que o universo me dá Então, tipo Eu tenho uma coisa De acreditar muito Nessas porra É, gente Eu sou assim Meio maluca, né? Meio nova Eu sou totalmente maluca Gosto, alguém quer Fé nas malucas Meu amor E, tipo assim Eu falei assim Porra, eu preciso No momento que eu tô Precisa fazer algum desenho Representado ao universo Eu tenho um astronauta Segurando, tipo O universo, assim Vários planetas E tem umas folhas Sendo muito braga Porque, tipo Me representa muito Com essa conexão Que eu tenho com o universo Essa daqui A pistola E o AK Eu gostei porque Dentro é rosas Por dentro são rosas E por fora é uma arma Então, tipo assim Eu pensei o quê? Eu sou perigosa Mas, por dentro Eu sou um amorzinho, meu amor Quem conhece Sabe muito bem disso Medusa É que, tipo É minha cara Fica hipnotizando os outros Que ela é, tipo Que hipnotiza as pessoas Então, eu amo a Medusa Essa Medusa aqui Tá muito braba Eu amei ela demais Demais mesmo, gente Muito Unicórnio É que, tipo Eu acredito em unicórnios Acredito de verdade Não é só um desenho, não É um desenho De que, tipo Uma coisa que eu acredito mesmo Unicórnio No meu pé Eu desenhei um lobo Porque isso significa Força pra mim O lobo Então, tipo Ele sempre vai estar No meu pé aqui Firme Me dando força E a força vai me subindo E no outro pé Eu desenhei o leão Então, tipo O leão É coragem E o lobo É força Então, tipo assim Eles estão aqui no meu pé Então ele sempre vai estar Me mandando forças Pra eu continuar Pra eu escaralha-par O arco-íris É que, tipo assim Pra eu nunca desistir Que no final Sempre vai ter, tipo Um coisa Então é o que Quer dizer o arco-íris O arco-íris é o quê? Sempre no final Vai ter o pote de ouro Então, tipo Pra eu nunca desistir Porque sempre no final Vai ter a recompensa Que quando eu olho pra ele Eu falo Porra, então Eu vou continuar Nunca desisto Joel é anjo Em inglês A ferradura é sorte E só Baby girl O povo acha que isso aqui É um carimbo de parque Garota, não acredita? Então é isso, gente Essas são as minhas tatuagens A que mais doeu pra mim Foi a no pé E a na virilha Doeu babado A na virilha não teve babado Nenhum de pomada Foi na pele Na pele, mona Então, tipo assim Eu acho que se você Quer fazer uma tatuagem Com esse babado Já não tem significado Não fica ligando pra isso Entendeu? Faz tatuagem Com autorização Na sua mãe Não vai fazer um louco não Tá? De brotar em casa Então, pede autorização Pra tua mãe, entendeu? Vai num lugar Que eu de babado Que eles trocam As agulhas certas Entendeu? Que é um babado Que é legal Que não é ilegal Que tu conheça Isso, mano Escolhe o teu desenho Não fica nessa de ficar Escolhendo muito não Porque senão Depois você não vai fazer nada O babado que eu dou O recado que eu dou Assim Se tu for fazer uma tatuagem grande Tu vai de uma vez só Não tem nada De ficar marcando sessão, não Porque, tipo assim Sempre quando tu falava Terminar Essa que tu ia Tu vai fazer uma nova E tu nunca termina Fica o que não continua Então, eu acho assim Você tá fazendo uma tatuagem grande Você termina logo de uma vez Vai doer Vai ficar várias horas Com o cu sentado Vai, mas tem Não lembro Essa daqui Eu fui pra lá Era meia noite De lá era oito horas da manhã Não deu em nada Eu fiquei bem Eu tinha tatuagem Todo dia feito Então, tipo assim É isso, gente Se você gostou do vídeo Dá um like Do vlog lá Eu vou tentar conciliar Aqui as duas coisas Pra começar a gravar Os vídeos aqui direito Um beijo Eu amo vocês E não tem babado Obrigado 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 Obrigado